O temporal de ontem à noite causou transtornos na cidade de Mococa. Foram cerca de 37 milímetros de chuva em uma hora, segundo o Instituto Agronômico. No bairro São Luís, casas ficaram sem energia. Na estrada vicinal que liga o distrito de Agaraí, árvores caíram e bloquearam a pista. Bombeiros foram acionados e o trecho já está liberado. As imagens são do portal Mococa, 24 horas.